Ela senta, violenta, com essa rapa ter disposição Hoje tô de parávia, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua copa apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Hoje tô de parávia, vou mostrar um vício meu Peguei na tua flauta, tua copa apareceu Ela subiu, desceu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu